A taxa de desemprego em abril é a menor para o mês desde 2002. A pesquisa foi divulgada hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego de abril caiu para 6% nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Em março, o índice foi de 6,2%. Em abril, o número de desocupados foi estimado em 1 milhão e 500 mil pessoas. Em relação ao mesmo mês do ano passado, houve um aumento no número de vagas em 1,8%, o que corresponde a 396 mil novos postos de trabalho. E o rendimento médio dos empregados caiu para R$ 1.719,50, uma redução de 1,2% em relação a março de 2012.